Historicamente, existem vários liberalismos teológicos e nós podemos identificar entre os teólogos liberais vários ramos de pensamento, mas existe uma raiz comum neste pensamento na teologia ocidental e esta raiz nós podemos encontrar no século XVIII no assim chamado movimento de iluminismo, a filosofia que foi levantada durante a mesma época que nós temos também os grandes avivamentos nos Estados Unidos ou que seria os Estados Unidos e na Inglaterra e ao lado disso tinha o movimento de iluminismo na Alemanha e na França e Inglaterra também tinha algumas influências, mas o interessante é que nós temos dois movimentos, um fundamentado na Bíblia e outro fundamentado no raciocínio independente do ser humano, ou seja, uma rejeição da prioridade da palavra de Deus, colocando o raciocínio do homem em cima, por cima da palavra de Deus, de modo que ao invés de julgar e orientar o pensamento humano pela palavra, a palavra ficou a ser julgada pelo pensamento, o racionalismo do ser humano. E no meio de tudo isso nós temos o grande pensador Emmanuel Kant que fez uma revolução na epistemologia e a partir do pensamento de Kant nós temos a ideia de que a realidade que nós percebemos é uma construção da mente humana e que tudo que tem a ver com o mundo transcendental, ou seja, sobrenatural, de Deus e tudo que tudo isso é fora do alcance do raciocínio do ser humano. Em outras palavras, Deus na teologia liberal, por causa da influência de Emmanuel Kant, Deus se tornou um ser desconhecido, além da possibilidade de conhecimento. E também, toda a história de eventos, de milagres, aquilo que é fora do normal no dia a dia, inclusive a resurreição de Cristo, tudo isso foi colocado também fora do alcance do raciocínio da percepção do homem e virou, então, uma interpretação dos milagres. Vamos falar das histórias que nós encontramos na Bíblia, tudo que tem a ver com o sobrenatural, tudo isso ficou também jogado por Emmanuel Kant e os teólogos depois, naquilo que ele chamou o númono, o domínio daquilo que é fora da percepção e do raciocínio do homem. Deus, as coisas de religião, em outras palavras, ele fez uma separação entre o sobrenatural, o transcendente e o transcendente e este mundo, de modo que as coisas que a Bíblia fala não apenas fazem parte deste mundo, mas não podem fazer parte deste mundo. Foi uma escolha filosófica. Em outras palavras, desde Kant, a teologia, seguindo no luminismo, no racionalismo, ensina e pensa que somente os eventos naturais fazem parte da história e tudo que é sobrenatural tem que ser um símbolo ou mito ou alguma coisa que não literalmente existe ou acontece neste mundo. Então, tudo isso é para dizer o seguinte, o grande problema da teologia liberal é que, no seu método, e muitas vezes nas convicções dos teólogos, é uma teologia que trabalha a partir de ateísmo. Uma teologia que fala de Deus, que fala muito de ética, de justiça, tudo assim. Mas, ao entender Deus, ao interpretar quem é Deus, este Deus é tão longe da realidade que, praticamente, não existe. Ou, muitas vezes, deve ser abertamente negado. É uma teologia feita de uma cosmovisão naturalista, ou seja, a cosmovisão de ateísmo. Muitas vezes é um ateísmo disfarçado, mas, mesmo assim, é ateísmo. Não é uma teologia que leva a sério a questão de um Deus transcendente, sobrenatural, e pessoal, que, mesmo assim, interage com este mundo. Mas, é uma teologia construída plenamente a partir do pressuposto de que, ou não existe Deus, ou, se existir Deus, ele é tão afastado, tão longe, tão escondido da realidade, que, praticamente, falando, ele não existe. Então, esta teologia liberal faz todo o seu trabalho a partir deste pressuposto, e isto dá uma interpretação muito tendenciosa das evidências, da história, dos fatos, deste mundo. Os teólogos liberais gostam de falar que são eles que são os honestos, os mais intelectuais, os mais sofisticados e tudo assim. E nada disso é verdade. Vou dizer de novo. Nada disso é a verdade. Eu tenho estudado em ambientes evangélicos e também liberais. E o que eu tenho encontrado é que os teólogos liberais, de modo geral, eu diria 99% do tempo, fizeram menos leitura de teologia, tem um conhecimento menos abrangente do que os teólogos evangélicos. Por quê? Porque os teólogos liberais, a tendência é ler somente a produção acadêmica deles. Eles não interagem, eles não lidam com o trabalho de teólogos evangélicos, e posso mencionar muitos nomes, mas teólogos que têm doutorado da Europa, de Harvard, de Oxford, Cambridge, lugares assim, mas estão evangélicos. E, de modo geral, os teólogos liberais simplesmente ignoram os teólogos fora da sua linha. E o resultado é que os teólogos liberais tipicamente são ignorantes do fato de que as suas ideias já eram refutadas vez após vez, e estão felizes de vida morando num pequeno mundo que eles construíram. E, na minha experiência, os teólogos liberais são pessoas que têm a mente fechada, que têm o conhecimento limitado, e que não são confiáveis fora da sua pequena área de especialização, e mesmo assim, somente no campo deles. Então, são vários perigos da teologia liberal. Descontar a palavra de Deus, minar a confiança do povo na palavra de Deus, mas também, falando no nível acadêmico, quem estuda, quem tem compromisso com a teologia liberal, e eu falo isso para os alunos que vão estudar, vão fazer doutorado, por exemplo, tudo bem, não tem problema estudar com liberais, mas tem que lembrar que lá você vai encontrar um campo de conhecimento limitado. Você não vai encontrar todos os dados, todos os argumentos, e com certeza, nunca vai encontrar uma mente bem crítica que pode aplicar um pensamento que vai até as raízes dos pressupostos das teologias para analisar e realmente entender o que está em jogo, quais são as questões. E, nesse sentido, eu diria que a teologia liberal é menos sofisticada, é mais limitada, e há uma visão mais fechada do que a teologia evangélica. Outra questão é no nível de espiritualidade, pela negação de um Deus pessoal, a coisa mais importante na teologia é deixada para trás. E esta coisa é simplesmente isto. O propósito da teologia é de se aprofundar e ajudar a igreja no conhecimento de Deus. Mas uma teologia feita por teólogos que não conhecem a Deus e que negam a existência de um Deus pessoal de modo algum poderia levar o povo a ter um conhecimento de Deus mais profundo. E, por isso, tal teologia seria uma perda de tempo. e, por isso,